O sentido da vida pra onde? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência, a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda minha vida de educador, a diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse pra mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo.